Fala aí gente, meu nome é Maria e bom, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo de 50.0 Dessa vez eu acho que eu vou começar a construir a ponte que liga minha casa até a nossa nova plantação E eu vou colocar semente na nossa plantazione Olha, finalmente a gente vai ter comida nessa bagaça aqui Eu peguei 64 sementes e mais um pouco Que no caso é só uma semente que eu já tinha no meu baú Olha, tem uma alveda lá no meu cercadinho, mano Ah, está chovendo, ok Meu Deus do céu, ok Ok, ok Deu um trovão lá e eu não quero chuva no meu vídeo, pelo amor de Deus Ok Ok, estamos bem? Estamos bem Peguei aqui 64 sementes e eu tinha essa uma aqui no baú E gente, eu falei da pontezinha que eu vou fazer uma ponte ligando a minha casa até a plantação Porque é muito difícil ficar passando aqui entre as montanhas e escalando tudo É muito difícil, mano, sério Dá um enjoo, uma encheção de saco, assim, sei lá Enfim, eu acho que eu vou fazer a ponte aqui Até lá Eu vou ver se eu tenho madeira no caso também Mas eu acho que primeiro eu vou pegar balde Fazer balde Eu tenho bastante ferro aqui Não tenho muito, não Pensei que eu tinha mais ferro Ok Fazer um baldezinho Eu não sei onde é que tem Tem água aqui, né? Tem água ali Eu tenho que fazer uma enxada É sério que eu só tinha aquilo ali de ferro, mano Eu tenho que minerar, velho Eu tenho que minerar Pegar aqui Opa, já tinha Nossa, eu já tinha bastante Vamos fazer aqui uma enxada Uma enxada Enxada Ai, meu Deus Ok Aqui Vamos deixar Vamos botar isso aqui Nossa, tem que dar uma organizada nesse meu inventário aqui Tá muito cheio de coisa Enfim Eu vou primeiro Colocar As sementinhas lá Não sei Se 64 vai dar Uf Nossa senhora Vou pegar uma aguinha aqui E eu ainda não sei como vou Colocar a disponibilidade da água Não sei se eu posso usar essa palavra Mano, cadê a ovelha que tava aqui, velho? Tinha uma ovelha aqui, mano Ela, como é que ela sumiu, mano? Como assim? Vocês viram que tinha uma ovelha? Agora surgiu uma galinha, mano Vai ser meu jantar Ok Como é que eu vou Como é que eu vou fazer? Vou botar no cantinho aqui Nossa, mano Eu vou precisar de muito mais água Deixa eu pensar Eu não vou colocar assim no canto, não Não sei se isso vai me agradar Eu posso fazer assim Um, dois, três Aí aqui Aqui Opa, não Aqui não Ô, merda Tira isso aqui Aí faz tipo Um, dois Não Vai ser aqui Aí vai ser aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, né? Um, dois, três Aí aqui Um, dois, três Um, dois, três Aí vai ser aqui Um, quatro Aqui foi quanto? Aqui foi cinco Então aqui vai ser cinco também E eu vou fazer aqui Um, dois, três Não, um Tá, calma Um, dois, três Aí aqui Aí aqui dá Um, dois, três Quatro, cinco Tá ótimo Aí aqui Vamos pegar aqui Deixa eu Coisar Aqui Agora Pegar daqui Um, dois, três Aí aqui No caso Aqui Um, dois, três Não dá pra coisar Mas a gente coisei aqui E a gente faz Quatro só, né? Porque Não vai dar cinco Não Não dá quatro Como assim? Um, dois, três Ah, tá certo Nossa Ok Eu contei Do de fora E aqui Vai dar quanto? Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete, oito Então Ah, tá Mas essa aqui Já vai molhar Essas daqui Então tá certo Vamos começar aqui Vamos Vamos Tirar essas aqui Nossa, gente Fiz um monte De matemática aqui Na verdade Eu só contei cinco A cada três Do cantinho Alguma coisa assim Ok Tirar isso aqui Nossa, agora eu vou ter que encher os negócios de água Isso aqui vai demorar Nossa, que preguiça Ok Nossa senhora Fica subindo aqui Por isso que eu quero fazer uma ponte Uma ponte vai ser ótima Ok Mais água Pega aqui Que dia bonito está hoje, né Nem parece que começou o dia chovendo Pegar mais Né Pra deixar a água paradinha Opa Corre Aqui Vai deixar a água parada Já deixou parada Ok Aí a gente pega, né Que agora a gente tem água infinita aqui Bota assim Bota assim Que vai dar água infinita também Que a água fica paradinha Ela fica água infinita Mas se for Ela não vai ficar infinita, gente Só avisando Aqui vai que, né Opa Tem que pegar do meio, né É do meio que daí ela fica infinita Então, né Meninas Opa Sai do shift Assim Pronto Prontinho Agora vamos começar a capinar É capinar, né Não sei Vamos carpir Sei lá Vamos coisar aqui Olha Eu acho que vai precisar De mais Mais 64 sementes Porque Acho que só 64 Não 65 no caso Porque eu tenho uma Não vai dar certo Ok, gente Eu vou capinar isso aqui tudo Porque se eu ficar gravando isso aqui Vai demorar muito 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 Eu não acredito A minha As minhas duas Enxadas Acabaram E a minha última Acabou Bem quando faltava Só duas graminhas Pra capinar, mano Ah, eu vou ter que fazer outra É sério Ah, enfim Eu vou dar um barraquil aqui Porque eu não quero lá Passar por tudo lá Vou só dar um barraquilzinho aqui Não é muito agradável Mas estamos aqui, né É a vida Ok Eu vou fazer Uma Enxada Aqui Eita Tem zumbi batendo na Oxi O que é isso Um bug, mano Que bug Que foi aquele Enfim Vamos fazer uma Enxada E vamos lá Né Coisar aqueles dois Coisinhos E depois Nós vamos Comecei a fazer Ponte Ai meu Deus do céu Se tivesse um creeper aqui Eu já teria morrido Certo Nossa gente Tá dando muito bug Olha isso, mano Não devia olhar direto pra lag Mas eu olho Pra lag Não pra bug Ok Vamos lá Coloca as emente Beleza Não vai dar Já tô vendo que não vai dar Eu vou precisar de mais 64 Vou ter que jogar em off De novo Ai 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 Hum Ok Nossa senhora Não deu nem pra metade Da colheita Olha isso, mano Olha isso Quatro Uma aqui E eu tinha mais uma Aqui, ó Nossa senhora Que bosta Não fui nem metade Eita Hum Nossa Que alcance horrível Então eu vou colocar aqui Aqui tá bom Vou botar aqui Opa, não Vou botar aqui E aqui Aí vamos capinar aqui Porque não molhou a terra daqui, gente A terra secou Vocês viram? Enfim Não tem mais o que fazer Porque eu não vou ficar de novo Batendo em um monte de grama, gente Eu fui pra lá Eu tirei um monte de grama daqui, gente Tinha muita grama aqui no chão Aí eu fui quebrando pra Pra pegar as sementes, né Enfim Agora eu acho que eu vou começar a fazer a ponte Provavelmente eu não vou terminar a ponte nesse episódio Como também eu não terminei a plantação A plantação Como é uma plantação muito, muito grande Eu acho que vai demorar mesmo pra fazer Ai, mano Subir isso aqui dá uma preguiça Subir essa montanha Devia ter pensado muito bem Antes de ter feito uma casa numa montanha Mas enfim Agora já foi, né E agora a minha casinha já é numa montanha Uma aranha, mano Vamos matar a aranha Olha lá o bug, ó Nossa, eu pensei que ela ia cair Ó, um critical Nossa senhora Foi o que eu tenho que ver em crítico Nossa, mano Ela foi me bater Ela não me bateu Vamos pegar essa lã Ah, lá não Nossa, eu vou ter que subir tudo de novo Vou dar uma barra aqui O quê? O quê? Porque não vale a pena ficar subindo aqui Gastando tempo Temos recursos? Vamos usá-los Beleza Tô aqui em cima já Olha só Teletransportar, mano Ai, ai, ai Ok, vamos ver quantas madeiras que eu tenho aqui Temos sete Ah, eu tenho um no meu inventário Nem te aviso Então, o que eu tenho no meu inventário é tudo o que eu tenho Vamos refinar E vamos fazer laje Agora Nossa Nossa, fiz 64 Agora, vamos vir aqui Vou fazer mais ou menos aqui, né É Ia botar mais terra Onde é que tá minha terra? Ah, tá aqui Derp Que cega Aqui Aí a gente bota aqui Aí faz aqui Com dois, né Dois tá bom Aí aqui Tão 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 Não! Coloquei no lugar errado Vou pegar agora Porque se não depois eu vou esquecer Certo? Cadê? Cadê? Eu peguei? Peguei, né Eu acho Ok, já tá começando a tomar forma Ai, ai Aqui já dá pra fazer isso aqui, ó Porque já tá bem alto Eu acho que eu vou ter que ir lá naquele terreno ali Que agora eu vou ter que começar a baixar Nossa senhora do céu Eu estou muito louca Ok, vamos tirar essa terra aqui Pra poder fazer um lugarzinho Pra vir a ponte, né Mais pra frente No próximo episódio Talvez Eu Ah, mano Meu Deus Tudo quebra nesse Minecraft Só que eu Eu sou Eu sou uma menina muito preparada Senão eu ia ter que dar outra barra aqui Eu não ia voltar de novo, não Ou eu ia quebrar com a mão mesmo Porque 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 sim, mano Ok Agora a gente vai vir daqui Com dois Ai, daqui não, né Eu acho que ele veio mais pra trás aqui Não, aqui fica muito em cima Então vai ser Nossa senhora Olha o zumbi trazendo um bug, mano Olha o bug chegando em mim Ok Versão Eu jogo na versão beta Uau Vou fazer aqui Vou fazer uma escada logo Ao invés de fazer isso aqui Agora eu vou ter que subir isso aqui Fazer dois aqui Aqui Aí agora o shift, né Teremos que usá-lo Vai dar dois? Não vai Aqui Aqui É aqui Eu queria pelo menos juntar a ponte Aí agora Aqui Aqui Opa Aqui É aqui Subir mais um pouquinho Opa Acabou Eu tenho mais oito Devia ter trazido uma crafting table junto Ok Só tenho mais duas Ah, eu tenho uma crafting table aqui Nossa, como eu sossego Nossa, gente Aqui Fazer mais laje 48 Tá ótimo Cara, que saco Como esse mundo insiste em chover Vou deixar chover só porque eu sou legal Agora Aqui Vai Ok Tá da mesma altura? Acho que não Ah Cai Ok Tá bom, tá bom, tá bom Vamos dar um barraquio Barraquio Aí a gente Aí a gente vem pra cá Ah, mano É insuportável a chuva Eu não consigo Eu não consigo Desculpa, gente Eu vou usar cheats aqui Mas é por uma boa causa Então Então É isso aí É por uma boa causa Ok Vamos vir aqui É aqui Opa, opa, opa Coloquei coisa errada Opa Quebrou tudo Aqui Pronto Temos uma ponte Que liga A nossa casinha A nossa plantação A nossa plantação Que tá uma bosta Porque eu não tenho Semente suficiente Mas Mais pra frente A gente vai poder encher Aquela plantação Lá de semente E esse foi o episódio De hoje Espero que vocês tenham gostado Da jogatina Eu acho que o episódio Ficou muito grande Mas deixe o seu hashtag LikeAmazing Compartilhe com os seus amigos Pra ver se eles gostam Do meu canal E Se inscreva E é isso Tchau